Música Móxer, Kibel, Torá, Missinai. Essas quatro palavras, elas são o começo do tratado de Avot. Maseret Avot, a tão especial ética dos pais. Vocês sabem quanta tinta foi derramada sobre essas quatro palavras que parecem simples? Móxer, Kibel, Torá, Missinai. Vamos lá, vamos começar. Se Pirkei Avot, a ética dos pais, o assunto central dessa macerra, desse tratado, é o respeito, a ética, a moral, as boas virtudes, as boas condutas, os bons hábitos. Será que não seria mais interessante começar com um personagem da Torá mais universal, mais do mundo, como Adam, como Noar, como Avraham Avinu, talvez? Por que começa com Móxer Abeno? Se há algo universal, a ética universal, a moral, as boas condutas, os bons hábitos, é algo de mussar, de ética. A humanidade inteira precisa disso. Dere Heretz Kadmala Torá. O Dere Heretz, que é o respeito à ética moral, eles vêm antes da Torá. Afinal, a gente sobreviveu 2.448 anos até a otorga da Torá, só com isso. Então, como a principal mensagem do Pirquê Avoto é o Dere Heretz, é o respeito, por que então não começa com Adam, Noar? Por que começa com Móxer Abeno? A mensagem é muito interessante. A gente poderia pensar que Hashem só passou para Móxer Abeno, e Móxer Abeno só passou para Amisrael, sim, transmitiu a mensagem de Hashem para Amisrael, a gente poderia pensar que ele só passou Torá, Mitzvot e os mandamentos, sim, as ordens de Hashem, as Mitzvot. Resposta, diz o Maharaj de Praga, não. Hashem não passou só isso para Móxer Abeno. Móxer Abeno não passou só isso que ele recebeu de Torá e Mitzvot para Amisrael, e sim, também ele recebeu de Hashem o Dere Heretz, o respeito, a ética e a moral. E Móxer Abeno, obviamente, transmite o Dere Heretz, o respeito, a ética, a moral, a educação, os bons hábitos, boas condutas para Amisrael. Por isso, há a importância de Móxer Abeno começar com Móxer Abeno. De Hashem, em Sinai, recebemos Dere Heretz, recebemos Kavod, recebemos Benadam Lachavero, recebemos todas as leis sociais de Benadam Lachavero, do homem para o próximo, todas as leis de respeito. Você poderia pensar que só são as Mitzvot mais elevadas? Não. Então, recebemos de Hashem, no Ar Sinai, também o Dere Heretz e o respeito. Então, por isso, Máxer Abeno começa com Móxer Abeno, também recebeu e transmitiu Dere Heretz. Móxer Kibel, Móxer recebeu. Não seria, talvez, mais interessante colocar Móxer Lamad Torá Messinai? Móxer estudou Torá Messinai? Sim, de Hashem, estudou, aprendeu. Por que está escrito Móxer Kibel recebeu? Maral também explica isso. Algo muito interessante. Para estudar Torá, para receber a Torá, olha, Matan Torá, a autorga da Torá, no começo você tem que Lê Kabel, receber. Receber, aceitar. Está num posicionamento de receber. Já contei aqui, eu acho, mas é tão interessante. Eu vou repetir. A história do Rabino David Aaron, é um Rabino que estuda muito Torá Tassoda, Kabbalah. Quando ele foi entrar numa estivar de Mekubalim, o Rabino fez uma prova para ele, na frente de todos os Bachurei estivar, falou para ele o seguinte, receba essa maçã. O Rabino foi dar para ele a maçã, receba essa maçã. Rabino David Aaron pegou a maçã assim, todos os Bachurim, todo estivar, não, não, não é assim. Depois, na segunda vez, mesma coisa, receba essa maçã. O Rabino foi pegar a maçã assim, não, não, não é assim. Na terceira ele falou, presta bem atenção, receba essa maçã. Ele fez assim, e recebeu a maçã do Rabino. Essa era a prova, o teste, para ver se ele poderia entrar na estivar. Às vezes a gente acha que estivar de Mekubalim, a prova é se sabe o Tanar, sabe Mishnah, sabe Gemara, sabe Alahá. Claro, obviamente também é necessário saber isso tudo, para ajudar Kabbalah. Mas ele quis fazer ali algo de princípio. Se ele ia pegar a maçã, ou se ele ia receber, se ele ia receber a maçã. Então, Kabbalah também, a parte oculta da Torá, a Torá está sólida. É que se chama Kabbalah, vem de Lekabel receber. Então, Moshe, que bel Torá, Mishnah. Você precisa Lekabel, você precisa receber a Torá. Do Har Sinai. Sim? É necessário você se colocar nesse posicionamento. Ah, mas tem que perguntar, tem que questionar. A gente vê várias vezes na Gemara, Kuxiot, Maksim daqui, Maksim dali. A Torá é feita de muitas perguntas. E é essencial perguntar. A gente vê, por exemplo, em Pesach, a festa que a gente vê, sim, estamos em Shavuot agora, a gente estava em Pesach, o Lelaseder é tudo. Tem que perguntar, tem que questionar. Então, como funciona? Me Kabbalah? Moshe, que bel Torá? É para ler Kabbalah da Torá? Ou é para Lishol? Ou é para perguntar? Diz a Gemara algo muito interessante em base do Passuk, no Romás de Varim. Asket Ushma Yisrael. Asket Ushma Yisrael. Diz a Gemara, Hasket. A palavra Hasket, você corta lá no meio, dizem os Chachamim. Hasket. Primeiro, ouça, escuta. Sim, Has. Primeiro você vai ouvir, escutar. Depois, Ket. Hasket. Katet. Pergunta, questione, tira dúvidas. Então, o primeiro posicionamento é Moshe Kibel. Primeiro tem que receber a Torá. Você recebeu a Torá? Você ouviu? Você escutou? Agora vamos perguntar. Vamos questionar. Vamos tirar as dúvidas. Vamos entender. Tem que ler a Kshod aqui. Tzarich L'Avin. Tem que entender. E Baruch Hashem. A Kadosh Baruch Hu deu todas as respostas na nossa Sagrada Torá. Então, o Ma'alar, o processo, o movimento é receber a Torá, perguntar e depois, Baruch Hashem, temos todas as respostas na nossa Torá. Moshe Kibel Torá. O que significa Torá? A Torá, ela não é simplesmente mais um guia, mais uma orientação. Sim, a gente sabe o que significa Torá. Também está nesse Ma'amar, no discurso do Maralho de Praga, que eu estou compartilhando com vocês. Torá milashonora. Ah, Torá é uma orientação. Torá é uma guia. Sim, mas a Torá, ela não é simplesmente mais uma guia, mais uma orientação. A Torá, ela é Dvar Hashem. Ela é a palavra de Hashem. Está contido dentro da Torá um conteúdo que revela a vontade de Hashem. E isso é libertador. Quantas pessoas no mundo, quantos seres humanos não têm orientações, não têm guias, não sabem se vão para a direita, não sabem se vão para a esquerda, não sabem se fazem isso, não sabem se fazem aquilo. É libertador a gente ter a Torá que ela fala para a gente o que fazer, como fazer, quando fazer, de que maneira fazer. Pode fazer, não pode fazer. E isso é uma, é algo muito interessante, é uma generosidade imensa de Boreolam de Hashem. Imagina, Hasve Shalom, se Hashem ia criar o mundo, colocar o ser humano no mundo, sem um Waze, sem uma bússola. Se o mundo hoje em dia já é desafiador, já é um caos, com uma orientação, com uma guia, imagina sem uma orientação, sem uma guia, a gente estaria totalmente perdido. A gente pode se encontrar perdido, sim, nesse mundo, mesmo hoje em dia, mas a gente pode acionar nosso Waze, nossa bússola, clicar, se localizar, onde estamos, de onde viemos, para onde vamos, qual caminho você quer seguir, qual caminho é bom seguir, qual caminho vale a pena seguir. Baruch Hashem, a gente tem a resposta da Torá Kedoshá, que é a palavra de Hashem, é a mensagem de Hashem na terra. Baruch Hashem, localizando a gente e mostrando, mostrando para a gente para onde a gente tem que ir. Moshe Kibel Torá Messinai. Por que não fala Kibel Torá Messinai? E se você está falando, Moshe Kibel Torá Messinai, fala Bessinai. O que significa Moshe Kibel Torá Messinai, Miko Arsinai. Qual é a força do Sinai? O Sinai, o Monte Sinai, o monte, era uma montanha baixa, era uma montanha que não tinha uma grande altura. A mensagem é a humildade. Moshe Kibel Torá Messinai, Miko Arsinai. Sem a humildade, se você é arrogante, se você tem um olhar para cima, o que você vai receber? Que orientação você vai querer estudar, aprender? Se você tem gava, se você tem arrogância, você sabe de tudo já. Você não precisa de nada. Moshe Kibel Torá Messinai, Miko Arsinai. O monte Sinai ensina para a gente a humildade. A humildade é saber quem a gente é. É saber o que a gente precisa. E qualquer ser humano, qualquer pessoa, qualquer Yudi, com o mínimo de consciência, ele sabe quem ele é e sabe que é essencial, que é necessário ter a Torá. A gente tem a humildade para receber a Torá, porque sem a Torá, a gente fica desamparado. Então, Moshe Kibel Torá Messinai, Umsarali Yoshua, Yoshua Eskenim, Eskenim Inviim, etc. Geração, pós-geração, estamos recebendo essa Sagrada Torá em uma tradição interrupta, que cada geração a gente consegue passar, receber e transmitir a Torá para a próxima geração. Então, que a gente possa refletir a responsabilidade que a gente tem. Nós mesmos, a nossa geração, a gente recebeu a Torá de Hashem, que passou para Moshe, que passou para Yoshua, etc, etc. E hoje em dia, somos nós que estamos com essa Torá. Que Bezrat Hashem possamos compartilhar essa Torá com muito respeito, com muito carinho e com muito amor por nossos filhos, netos, amigos, colegas e assim Bezrat Hashem propagando luz, otimismo e somente coisas boas para todo mundo. Chag Shavuot Sameach. É um fim. Música 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 Legenda Adriana Zanotto